Hello meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar de uma coisa que tá super na moda, tá super em alta pras meninas que são apaixonadas por unha, que são as unhas cromadas, tipo da Kylie Jenner, sabe? E das gringas, ó, que tão arrasando por aí. O que são as unhas cromadas? São aquelas unhas feitas com um pozinho que fica um efeito, tipo, cromado mesmo, sabe? E tem várias cores, tem prateado, dourado, tem rosê, tem pink, tem azul mas com aquele efeito, assim, como se fosse espelhado, sabe? Fica lindo e é super diferente. E aí eu gravei um passo a passo fazendo as minhas unhas cromadas lá na estética das mãos pra quem não sabe, eu tenho unhas de porcelana há muito tempo. Aqui em cima, ó, nos cards, deve estar aparecendo pra vocês uma sugestão de vídeo de unhas de porcelana que eu já tenho há mais de um ano e eu sou apaixonada. Eu faço na estética das mãos, que é aqui em Santos, na rua Zeveto Sodré, 156, loja 72. E eu amo, gente! Eu recomendo pra todo mundo. Eu já fiz unhas de porcelana lá quando eu tinha 15 anos e agora com 26 eu faço de novo, é muito incrível e é perfeito. Além de você poder fazer todas essas unhas diferentes e tal ela não quebra, não lasca, o esmalte dura pra caramba. E enfim, vamos lá ver como são feitas as unhas cromadas. Bom, primeiro de tudo, você tem que aplicar um selante nas unhas, tá? Quem tem unhas acrílicas, como a minha de porcelana ou unha de gel ou fibra de vidro, é mais fácil porque normalmente na manutenção e na aplicação das unhas já coloca o selante. Então é só aplicar o pozinho por cima desse selante. E é muito simples de aplicar, é com um pincelzinho como se fosse de sombra, sabe? Esses de esponjinha. E você pega um pouco do pozinho e vai estregando na unha inteira. Tem que prestar muita atenção pra preencher todos os cantinhos da unha, não deixar nenhum cantinho de fora. Feito isso, em todas as unhas é só você pegar o selante e aplicar em cima desse pozinho. Uma coisa que a gente não pode esquecer também é de, antes de aplicar o selante, limpar em volta dos dedos bem certinho. Tirar todo o excesso do pozinho cromado pra ele não ficar grudado assim, pra sempre, digamos, no seu dedo. E depois de tirar todo o excesso, você aplica novamente o selante com muito cuidado. Tem que selar muito bem o pozinho, senão ele pode soltar. E agora é hora de colocar no forninho com lâmpadas de LED. E você deixa por mais ou menos um ou dois minutos. E essa é uma unha que dura mais ou menos uns 15 dias. E na verdade, assim, se você não tiver o hábito de morder ou lavar muita louça e tal, que pode ir soltando esse pozinho, né? Na verdade ele risca. Por exemplo, você vai pegar uma forma, ele risca, sabe? O esmalte. Como se fosse realmente um cromado. Então ele acaba mais riscando do que saindo. Por isso, é super indicado, por exemplo, se você vai fazer uma viagem ou pra uma festa. Porque é uma técnica mais trabalhosa. Demora mais ou menos uma hora, uma hora e meia pra fazer tudo isso, né? Entre a manicure, aplicar o pozinho, esperar o tempo. O selante também tem que secar na maquininha. Se você não tiver aplicado antes o selante na unha, você tem que aplicar em toda a unha. E aí secar na maquininha. Então, é uma unha bem trabalhosa. Ela dura de uma semana a 15 dias. E é bem bonito o efeito. E esse é o passo a passo. O pozinho você encontra já em várias lojas de cosméticos aqui no Brasil. E também deve ter no Ebay, no AliExpress. Mas aí você tem que ver muito bem se é confiável, né? Você comprar. E também saber a procedência do pozinho, né? Se ele é realmente seguro de aplicar nas unhas. Mas é isso, pessoal. Esse é o passo a passo. É simples de fazer, digamos assim. É um pouco trabalhoso, mas o passo a passo não tem nada assim demais. E o resultado final vale muito a pena. Ficar lindo, ficar tipo a unha da Kylie Jenner. Eu amei. E eu fiz ele prateado, mas tem tudo quanto é cor. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal pra saber tudo de moda, beleza, ela, style e muito mais. Um beijão. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho